Não deixe que eu veja os seus olhos vazios Não deixe que eu veja você por aí só Andando sem eira nem beira, pagando sem rumo e sem sol Na noite da vida que um dia foi luz Quando éramos nós, quando éramos dor Achando graça até o tédio, bebendo do amor remédio Não havia dor, tudo tinha dor Você agora está perdido E eu nem sei o que eu sou mais Não deixe que eu veja os seus passos incertos Não deixe que eu veja os seus olhos sem brilho Parados num ponto do espaço Tentando encontrar o amanhã Escravo do nosso passado tão bom Quando éramos nós, quando éramos dor Achando graça até o tédio, bebendo do amor remédio Não havia dor, tudo tinha cor Você agora está perdido E eu nem sei o que eu sou mais E eu nem sei o que eu sou mais E eu nem sei o que eu sou mais